Se você fosse contar a sua vida pra alguém, como é que você começaria? Você acha que daria certo eu morar aqui? Aqui em casa. Ontem, conversando com alguns amigos, eu me lembrei da frase que você me dizia quando eu era criança e me escondia debaixo da cama com medo. Minha filha, somos nós contra o mundo, todos os dias. Mãe, eu não posso ser culpada pela sua doença. A vida inteira eu me senti culpada pelas crises maníacas, crises de depressão, crises, crises, crises e crises. Acho que tudo que eu gostaria de ter é uma família. Mas não temos. É a vida. Eu preciso seguir em frente. Mesmo que com os pulsos retorcidos de tanto olhar para trás. Você sempre me ensinou que cada indivíduo faz o que quer em relação ao outro. E não tem nenhuma obrigação para com o outro, que é exatamente o que você está dizendo agora. Que boa, Tícia, que você diz isso. O psicólogo é aquele indivíduo que estudou para ele aguentar.